Salve turma! Hoje eu vi no Tenho Mais Disso Que Amigos que uma banda islandesa gravou Hilari Lariê da Xuxa, acende só! E olha só, olhando aqui no Wikipédia, Hilari Lariê é uma música composta por Cid Guerreiro, é a que fala Dito e Céinha, olha só que interessante! O Cid Guerreiro, os mais velhos vão lembrar né, que era um cantor famoso, fez uma carreira solo, mas aqui segundo essa matéria ele trocou a fama de Lariê por vida como pastor, já fui rico, diz ele! Indo no EK de net, você pode fazer um login e senha lá e descobrir as autorias das músicas, o Dito, que é co-autor dessa música, ele tem mais de 400 composições, é o Expedito Machado de Carvalho, entre elas está a gloriosa Dança do Bilu Bilu! Agora olha só que interessante, a outra compositora da música é a Marlene Matos, ela mesma, a empresária da Xuxa, se a gente aperta aqui no EK de net no nome dela, olha só, aparece os pseudônimos da Marlene, Arnaldo, Céinha, Guilherme Júnior e Mônica Freitas. Então, provavelmente a Marlene usava os pseudônimos para botar nos créditos, para não aparecer o nome dela e ela ficar com mais descrição, ela sempre teve uma vida bem discreta.